Mena simpática, me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que lá se destaca De jojo na faça, com a coxa importada Veio preparada Rola na língua, amor, parecendo com a boquinha moçava Me faz esse farro, porque a noite eu vou te deixar alugar Rola na língua, amor, parecendo com a boquinha moçava Me faz esse farro, porque a noite eu vou te deixar alugar Havia aqui, vem toda produzida aqui pro lado É tensado, é tensado Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Rola na língua, amor Fode, 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 fode Vale, tá na língua, amor, parecendo com a boquinha moçava Fode, 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 fode Sabe, fode, fode, fode Pode, pode, pode